isso, ai tu vai saber segura o cabelo dele, Natasha tá tirando a foto, Natasha? foto, Natasha? tu tá tirando a foto? pronto, ó, tô com o laço aqui, peraí peraí tu bota aí, que se eu não doar o cabelo dele, eu vou botar no quadro que eu disse que eu dou a postura do câncer ai meu Deus depois ele vai ele vai ajeitar junto o cabelinho peraí bota ali em cima junto o cabelinho olha que coisa linda, chega não, Natasha segura o cabelo dele segura o cabelo dele é, ele vai ajeitar pra depois você ver no espelho peraí, agora ele vai ajeitar, Edson que eu tô sentindo Edson, filho, o que você tá sentindo, eu tô sentindo também, viu? tô sentindo até mais pelo cabelo pelo cabelo mas é bom cortar, né? pelo cabelo esses cachos aqui, se tu for cortar, né? tu vai cortar, né? tu guarda, tô vendo ai ai tá tirando foto dele o bestério Natasha tá tirando foto? mas vai tirando aí tio, ele tá fazendo 5 aninhos é aí ele disse quando ele completasse o aniversário dele ele que cortava o cabelo tá doendo até no coração o cabelo é muito bonito mas vou tirar um cachinho pequeno pra ajeitar o cabelinho vou tirar um cachinho pequeno pra fazer o certificado de primeiro ponto de você tá certo tirou não, Edson, filho quando ajeitar o cabelo dele o cabelo dele cresce pronto ok olha aqui, João tá lindo é, seu filho não pode senão ele cia vem daí tu vai embolar vai ficar todo coisado cabelo dele deixa solta vai pros cachos vão tá lindo, né, João? o tio corta no cabelo dele se vocês querem que eu faça ele todo reto não, reto vai ficar volumoso né vocês querem que eu tire um pouco é, pra não ficar volumoso o cabelo dele quando fazer os cachinhos dele normal, né João Guilherme olha pra cá, João tem que olhar pra cá pra ele poder cortar que sabe, pra não ficar volumoso